Quem precisa do BRT denuncia o mau estado dos ônibus. A repórter Marcela Lima foi até uma estação da Transcarioca. Veja o que ela flagrou. Este vídeo foi feito por um estudante que utiliza o ônibus BRT todos os dias. Veja as imagens. Elas denunciam a precariedade nos veículos da Transcarioca. As portas não fecham. Os bancos estão soltos. E as barras de ferro, que servem para o passageiro segurar, estão quebradas. Um perigo para quem usa o transporte. A fiação está exposta. O ar-condicionado, segundo o relato do jovem, também não funciona. E pior, não há equipamento de emergência. As imagens foram feitas na estação Recanto das Garças, na zona oeste do Rio. Estas imagens foram feitas pelo Tiago. Ele é estudante, mora em Jacarepaguá e estuda na Barra. Pega o BRT todos os dias, né Tiago? Que outras coisas você viu, outros problemas que te chamaram a atenção? Bom, perto disso que eu vejo, assim, atualmente, no dia a dia, não é nada. Os BRTs circulando até com a porta aberta, com pessoas penduradas pelo lado de fora, com mochilas presas do lado de fora. Pessoas entrando sem pagar a estação, aqui pelo canto. Nossa equipe chegou cedo à estação Pontão Barra Sul no recreio. E em poucos minutos fizemos diversos flagrantes. Vários veículos circulam com a porta aberta. Este homem ficou com o braço preso para fora do BRT. Nós viajamos num ônibus muito superlotado, entendeu? E geralmente o ar-condicionado não funciona e não tem manutenção nos ônibus. É tudo precário mesmo, quebrado, muito danificado os ônibus. E só a população que sofre com isso aí. Tem portas que não funcionam, entendeu? Então tem pessoas que, às vezes, transportam com a porta aberta, que é um perigo, as pessoas podem cair e acontecer algum acidente, né? Na semana passada, o Balanço Geral mostrou um outro registro feito por passageiros do BRT. Foi na estação de Santa Cruz. Veja só estas imagens mandadas para o WhatsApp da Record. Assim que os passageiros chegaram, encontraram a estação inundada. Uma bomba de água estourou, provocando alagamento no chão e goteiras no teto. Algumas pessoas chegaram a abrir o guarda-chuva dentro da estação. Muitos ficaram na fila, encostados na parede para não se molhar. Em outro trecho, não tinha como fugir e o jeito foi pisar no chão alagado. Como não tem qualquer proteção, muitas pessoas, olha só como aquele senhor está fazendo, se arriscam, atravessando no meio da pista. Olha só, ele desistiu, resolveu voltar. Vamos tentar conversar com ele, então? Oi, bom dia. O senhor ia tentar atravessar ali? Oi. O senhor ia tentar atravessar ali? Eu ia tentar atravessar porque eu estava meio perdido. Mas aí não fica com medo de ser atropelado? Ah, não, eu não ia atravessar. Eu olhei, eu vi que ali não era o lugar certo, eu vi para o lugar certo. Veja só este rapaz. Ele caminha tranquilamente pela pista. E não é só isso. Idosos reclamam que, além da falta de segurança, não há um serviço de informações adequado nas estações. Seu Sebastião conta que, por diversas vezes, mal orientado, pegou o ônibus errado. E eles não informam direito. A verdade é essa. Então o passageiro fica perdido. Ele não sabe o que vai pegar. A pessoa está pegando aquele ônibus certo, calcula o horário que vai chegar. E não é aquele horário. Ele vai chegar bem mais tarde porque foi mal informado. Tem que melhorar, né? Tem que procurar melhorar para que nós possamos usufruir do que é nosso.